Estados Unidos sancionou a empresa chinesa por ajudar o Grupo Wagner na Ucrânia. Os Estados Unidos impuseram nesta quinta-feira, dia 26, sanções contra uma empresa chinesa por supostamente proporcionar imagens de satélites da Ucrânia para ajudar o grupo paramilitar russo Wagner. Pessoa caminha ao lado de um borão representando o grupo paramilitar russo Wagner em Belgrado, Sérvia, em 20 de janeiro de 2023. Os departamentos do Tesouro e de Estado anunciaram uma série de ações que vêm da esteira de medida adotada pela Casa Branca da semana passada, quando designou formalmente o Grupo Wagner como uma organização criminosa transnacional. As novas sanções vão obstacularizar ainda mais a capacidade do Kremlin para armar sua máquina de guerra que está envolvida em uma guerra de agressão contra a Ucrânia e que causou mortes e destruição excessivas, disse o secretário de Estado Antonai Birken em comunicado. Entre sancionados está a Changsha Tiaia Space Science and Technology Social Institute, uma empresa chinesa que, segundo o departamento do Tesouro, forneceu imagens de satélites da Ucrânia para o grupo Wagner. Estas imagens foram compiladas para permitir as operações de combate do grupo Wagner na Ucrânia, disse o departamento do Tesouro e do Incomunicado, no qual também anunciou sanções contra uma subsidiária da companhia chinesa registrada em Luxemburgo. A China é oficialmente um aliado da Rússia, mas os Estados Unidos consideram que o apoio de Pequim à guerra na Ucrânia é bastante tímida, que se reflete na recusa em fornecer armas a Moscou. O departamento do Tesouro também impôs sanções a uma empresa de aviação com sede nos Emirados Árabes Unidos, Kratol, que, segundo Washington, teria fornecido aviões para que o grupo Wagner transportasse pessoal e equipamento entre República Centro-Africana, Líbia e Mali. Liderado por Yav Genay Prigozim, o empresário próximo do presidente da Rússia, Vladimir Putin, esta organização paramilitar vem assumindo um papel de destaque cada vez maior da Ucrânia, enviando ao campo de batalha combatentes recrutados no sistema penitenciário russo a quem promete o perdão de suas penas. Na última sexta-feira, a Casa Branca disse que o grupo Wagner tem cerca de 50 mil efetivos na Ucrânia, 80% deles provenientes do sistema penitenciário russo.